O reino de Ryukyu, o reino de Okinawa. Uma anedota que o Penchas conta, que há muito e muito tempo, nas praias de Okinawa, havia um Yadogari, um caranguejo ermitão, o caranguejo eremita. Um caranguejinho que ele fica trocando de ostra, trocando de concha, sabe, pra proteção dele, super fofinho, que esse bichinho que tá aparecendo aqui agora, se não me engano, ele tem um nome aqui em latim, tá aqui, ó. É o Paguroideia. Também a gente tem o nome de Paguro, o nome desse bichinho aqui. Caranguejo eremita, caranguejo eremitão ou Bernardo eremita. A coisa mais fofinha que existe. Se você ver esse bicho na praia, não mata, tá? Assim que essa lendinha, lendinha, anedota, conta sobre esse Yadogari, esse caranguejinho, que uma hora ele deu uma enjoada da praia, ele meio que cansou um pouco da praia, olhou assim da praia, viu que haviam montanhas, havia a mata, a selva. Quer saber? Vou dar uma passeada, vou conhecer um pouco o que tem pra lá fora o mar, né? E assim que ele saiu da praia e se dirigiu às montanhas daquela região ali. Foi a premissa dessa história. Assim que o Pinchas, ele pegou uma estradinha de areia, começou a ir em direção à montanha, houve um momento que ele percebeu um tremor de terra. E se escondeu rapidamente atrás de uma pedra, um bichinho, e viu que passou crianças correndo, uma gritando para a outra. Massariá! Espera por mim! Massariá é o nome de um menino. E o Nariá, logo atrás, corre, Nari, corre, senão a gente vai chegar tarde e tal, indo para a praia. Um gritando com o outro os nomes um do outro. E lá está o Bernardo do Eremito, atrás da pedrinha. Ele saiu e pensou, que legal, né? Nome. Os humanos têm nomes. E ele ficou pensando, Seria tão bom se eu também tivesse um nome, só que eu não tenho. Enquanto pensava aí, seguiu caminhando, né? Quando é pedrinha, um nome, né? Poxa, tão bom ter um nome, né? Como é que será que é a sensação de ter um nome? Assim que ele começou a andar pelas folhas secas, e notou, enquanto ele caminhava pelas folhas secas, que as folhas faziam um som. E ele, hum, começou a mexer com as patinhas. Fofinho, né? Mexer com as patinhas nas folhas secas. E as folhas faziam aquele som de folha seca. Que no qual, em japonês, o som de folha seca, de lâminas, papel seco ou folha seca, o som é kassá-kassá. Aqui no Brasil, a chuva faz chua-chuá. No Japão, a folha seca faz kassá-kassá. Na verdade, não é bem uma onomatopeia, viu? É uma palavra mesmo, integrada ao idioma japonês. E ele... Nossa! A folha fez kassá-kassá. Kassá-kassá. Quanto mais ele mexe as patinhas, mais as folhinhas falavam pra ele, né? Kassá-kassá. E já sei. Meu nome de hoje em diante vai ser kassá-kassá. E ele brincou bastante com as folhinhas. As patinhas na folhinha. Kassá-kassá. Esse é meu nome. Seria algo como seco-seco. Uma tradução meio aproximada, né? Kassá-kassá. Esse virou o nomezinho do bichinho. Kassá-kassá-kassá. E lá, mexendo nas folhinhas, caminhando, contente. Agora tem o nome. Agora tem o nome Kassá-kassá. Houve um momento que ele, caminhando nas folhinhas, percebeu que havia um rato. Um animal que ele nunca tinha visto. E o rato, observando ele passar, todo contente. Certo? Houve um momento que o rato... Vem cá. Onde é que tu vai todo contente assim? Sabe? Não, é o seguinte. Eu moro lá na praia. Lá embaixo, né? Sabe? E aí que eu decidi dar uma passeada, conhecer as coisas por aqui. Sabe? E começou a gente a falar com uma conversa com esse rato. O rato, por sua vez, eu moro numa vila ali embaixo. Certo? Lá tem uma vila de gente, de humanos, eu moro lá embaixo. Tocando ideia. E nisso, o caranguejinho perguntou. Mas e qual é a sua graça? Sua graça, pra quem não sabe, lá no sul não se usa esse termo, viu? Qual é o seu nome? Qual é a sua graça? E o rato não tinha nome. O rato começou a suar, né? Nome. Nome. Meu nome. Iai, ai, ai. Ah! Ah, peraí. Ah, olha. O negócio é o seguinte. Disse o rato pro caranguejinho. Quem se apresentou primeiro foi tu. Tu quem tem que dizer teu nome primeiro. Depois eu digo meu. Essa é a regra de educação, de etiqueta. E o caranguejinho, ai, é verdade, né? Pois é, né? Pois então, o meu nome é... Mexa nas folhinhas, com as patinhas nas folhinhas. Caça, caça. Seco, seco. O rato, hum. Isso é lá nome? Coisa estranha esse nome. Mas o caranguejinho, mas eu posso provar. Esse é meu nome mesmo, quer ver? Ele começou a caminhar em cima das folhinhas. Fazer barulhinho das folhinhas. As folhinhas faziam caçar, caçar. No que faziam caçar, caçar com as folhinhas, ele respondia. Estou aqui. Como se as folhinhas falassem pra ele. Caçar, caçar. E ele, tô aqui. E de novo. Nas folhinhas, caçar, caçar. Me chamou. Ele todo contente, todo faceiro. Esse é meu nome, viu? As folhinhas falam comigo. Chamam eu caçar, caçar. Eu respondo. Eu tenho o nome. E o rato, hum, verdade. Seu nome é caçar, caçar. Mas e o seu nome, então, seu rato? Aí o rato, suando frio, né? Porque não tinha nome. Naquela, sabe? Naquela coisa. Naquela situação constrangedora. Pensando até que lembrou que ele ruía as coisas nas casas dos humanos. E quando ele ruía, sabe? Geralmente no forro da casa, ele era... Imediatamente... Alguém gritava o nome dele. O que seria o nome dele? Ah! Meu nome? O meu nome é Koramata. 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 Algo em português, viu? Tipo, rei! De novo! O caranguejo estranhou o nome dele. É? Meu nome é Koramata. Uma tradução um pouquinho mais aproximada pra gente. Que eu penso, seria algo como... Mais ainda do que a tradução literal, que é... Ei! De novo! Seria... Sai de cima daí! Pra ficar mais adequada a lendinha. É? O meu nome é Koramata. E todo mundo me chama de Koramata. Sai de cima daí. Lá na vila onde eu moro. O caranguejo desconfiado. E o rato mais eu posso provar. Vem comigo. Colocou o caranguejo nas costas, no rabinho dele. Se impiritou em direção à vila. E na primeira casa que ele encontrou da vilinha, a aldeia, a aldeia lá na beira do mar, aquela primeira casa que ele encontrou, havia uma mulher com um bebê. Ele pegou o caranguejo e foi por trás da casa, escalaram e foram direto pro forro da casa. Chegando lá no forro da casa, deram uma verificada. Hum, 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 hum. E começou. A rua é a madeira. E rock, e rock, e rock. Embaixo, a mulher fazendo a criança dormir o sono do meio-dia. A cesta. Tá lá. E ele rock, rock, rock. E o caranguejo sem entender nada do que tava acontecendo. E rock, e rock. Daqui a pouco ele para e... E nada. Vê que a mulher tá nervosa. E seguiu. Acabei preocupado, o rato. E seguiu. E o caranguejo sem entender coisa nenhuma. Bom. O roer com mais força. E começou a roer. Mais força, com mais força ainda. E a mulher embaixo com a criança. Nada. Ficando nervosa. A cara vendo uma nervosa. E o caranguejo... Nossa, que barulheira. Rock, rock. Daqui a pouco... A mulher deixa o menino por um instante. Pega uma vassoura. E bate no forro da casa. Eles tomam um susto, né? Com a batida. Mas nada. Aí no silêncio. Só que aí o ratinho já começou, né? Tá chegando. Tá chegando a prova de que meu nome é Kuramata. Certo. E o caranguejo ainda meio boiando, né? Ele voltou a roer. E roer. E roer com força. Mas roendo com vontade. A mulher pegou aquele pedaço de vassoura. Bateu no forro da casa com mais força ainda. E gritou. Corar! Matar! Ei! De novo! E o bebezinho começou a chorar. E por sua vez, o ratinho, feliz e contente, provou para o caranguejo que o nome dele era... Corar! Matar! O sai de cima daí! Viu só? Esse é meu nome. Corar! Corar! Sempre que eu faço isso, me chamam pelo nome. Corar! Matar! Mais ou menos satisfeito. Os dois ficaram muito amigos. Festejaram que cada um tinha um nome. Caça, caça e Corar! Matar! Sabe? E começaram a brincar. E cada vez que se encontravam, os uns cumprimentavam o outro. Ô, caça, caça! Tudo jóia? E lá o Corar Matar. Beleza! Como é que tá aqui, Corar Matar? E assim, termina essa pequena anedota lá de Okinawa. Com os dois bichinhos felizes para sempre se cumprimentando. Eles tinham nomes. Cupinchas. Deixa eu tirar aqui. Quando eu vi essa lendinha, eu não podia. Apesar de ela não sair bastante, viu? Do que geralmente eu trago aqui para o canal. Geralmente eu conto as lendas um pouco mais pesadas, mais tensas. E não assim, anedotinhas assim. Mas achei tão bonitinho. E o fato de que não tem quase nada no Japão de lendas, né? Pouquíssimas lendas. Não é quase nada. Poucas lendas envolvendo caranguejos. Ainda mais o caranguejo Bernardo Elimita. Que eu sou fã. Adoro aquele caranguejinho. O Bernardo Elimita que troca a conchinha dele. Como tinha pouco, né? Eu nunca vi, na verdade. Decidi trazer. Da mesma forma que a carpa, né? A carpa que virava um ser humano. De uma outra lenda que eu já contei aqui no canal. E aí E aí Obrigado.